A decisão pode ser certa, mas foi amarga. Bem-vindos ao Most News, apresentado pela Vans. Passando menos sufoco que o Andrew Cotton em Nazaré. Caraca, tias, essa foi foda, hein? Esse cara aí nas pedras, que você tá vendo no meio das pedras, na frente do clipe de Nazaré, o inglês Andrew Cotton. Ele foi resgatado, ele tinha pegado uma onda e foi resgatado pelo Alemão de Maresias. Mas você sabe como é Nazaré, né? Vem onda de tudo que é lado, bate no clipe, que tem uns... elas voltam, né? Depois de bater no penhasco. E, meu, os caras foram meio que pegos em umas espumas que estavam vindo contrários, decolaram. E na hora que pousou, o Alemão caiu do jet. O Andrew tava no sled, tentou subir no jet, mas, porra, veio uma onda, ele pulou. E, enfim, o cara... todo mundo ficou desesperado. Que perrengue, que perrengue isso, cara. Imagina, você tá nas pedras e você vê ele sendo varrido por cima das pedras, né? Tipo uns puta rochedos gigantes, assim. E ele passando e saindo pra trás. Você fala, esse cara vai ser arremessado no clipe. É, cara. Fudeu. Certo, certo. Que tinha uma correnteza tão forte que arrastou ele pra fora da parede do clipe. Jogou ele lá pra praia. E, meu, o cara não teve nenhum arranhão. O jet do cara saiu inteiro. O Alemão também foi resgatado por outra galera. Então, assim, os caras saíram ilesos de uma situação que, mano, era pra ter dado muita merda. E depois o Andrew ainda postou, tipo, um negócio falando... Ah, então é mais foda quando você tá olhando, né? Quando você tá lá, meio que você só vai e tal. Oi? Eu juro que eu prefiro tá olhando, velho, do que tá ali dentro. Pois é, né, cara. Mas, enfim, né. Passeios pela zona de morte à parte. Vamos pra onda da semana. O que foi essa bomba da Michel de Bouillon em Nazaré? Também nesses dias que precederam o evento, né? Que a gente já vai falar dele. Mas, pô, que maneiro ver a Michel ganhar, né? Ela já tinha concorrido, acho que duas vezes. E nessa, ela levou, cara. Foi a mais votada de longe. E, cara, que louco, né? Pouco tempo atrás, o Sofrimento das Vendas era uma coisa... Era um palco de homem, né, cara? E ver a Michel chegar num dia desses e ganhar, cara. Quando tinha outros homens concorrendo, é demais. É, a onda dela tava muito bonita, assim. Você olha... O post que a gente botou no Instagram tá um ângulo com uma luz diferente. Mas você olha ali naquele que é mais de frente, assim, né? Que, cara, tava muito bonito. Essa onda, ela fez uma linha muito impecável, assim. Foi maneiro de ver, assim, cara. A segunda onda mais votada foi a do Twiggy, né? Na remada também em Nazaré. Uma bela onda. E a terceira foi de outra mulher, que é a Annie Star. Que tirou esse tubaço em Maui, numa sessão ali, num slab, numa laje. Uma onda muito, muito, muito rara que cola de vez em nunca em Maui. E os astros alinharam lá e deu uma sessão animal. Tava todo mundo lá. Nem tinha ninguém em Jaws nesse dia. Você imagina, né, cara? Que onda incrível é essa onda, né? A gente viu o Nathan Flores também pegou umas e tal. Mas, meu, essa da Annie foi foda. Ela botou pra dentro. Cai uma sessão, ela passa. Isso foi muito, cara. Que semana de onda, né? E, pô, duas mulheres entre as ondas top 3. Eu acho que isso é algo inédito na onda da semana, cara. A gente fica muito feliz de ver isso aí. Bom, antes da gente falar mais sobre o evento de Nazaré, né? Vamos ver o que rolou no surf aí nessa semana. Que nem no programa anterior, que a gente falou que o evento das mulheres de Haleiva não tinha terminado ainda. Então, vamos pros resultados. E a vencedora foi a havaiana Betty Lou Johnson, que superou até a Carissa Morne na final. E aí, com esse resultado, ela se garantiu no WT 2022. Exatamente, cara. Foi uma semana muito importante pro surf feminino, né, cara? E, além dela, a Betty Lou Johnson classificaram os pre-elite. A Gabriela Ryan, a Brisa Hennessy, a Caitlin Simmers, a India Robinson australiana, mas que não tem parentesco com o Jack Robinson, e a Havaiana Luana Silva. Que, apesar do nome, é Havaiana, sim. É Havaiana, é isso. Bom, e a gente já falou no último programa, mas não custa repetir, que o tour feminino promete no ano que vem, cara. Acho que a gente vai ter um salto em performance nunca antes visto, com a entrada dessa nova geração. E, assim, eu digo nesse ano, porque é quando tá realmente rolando essa troca de guarda, entrando vários nomes novos, mas acho que nos próximos anos, nos anos seguintes também, vai continuar tendo essa reciclagem, e aí as meninas que entrarem vão começar a amadurecer mais o surf, assim, com a entrada desses novos nomes, que nem Laura Raup, e Bela Nalu, pra falar das brasileiras primeiro, obviamente, mas também se a Hacker, enfim, né? Um monte de gente que tá vindo, chegando, chegando, assim, e, cara, vai ser foda, assim. Nos próximos anos o surf feminino promete. Certeza, cara, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente tá vendo, a gente vê nos free surfs, a gente vê nos campeonatos, essas meninas novas, eu digo meninas porque são jovens, né, cara? Erin Brooks também. Todas essas pôs, elas estão quebrando e estão elevando o patamar, né? Especialmente no jogo aéreo e nos tubos. É uma coisa que a gente tá vendo uma evolução muito grande, né? Exato. E, além disso, é legal de ver que, acompanhado disso, vem um crescimento no público do surf feminino, né? Você vê o interesse no surf feminino, tá crescendo muito, tem muita iniciativa legal rolando, muita página aparecendo. Enfim, é muito legal de ver, cara. Feliz pra caralho de ver esse momento super pra cima aí do surf feminino. Eu só fiquei um pouco triste que a Molly Piclam, né, que eu tanto elogiei no último programa, ficou fora por uma vaga, cara. Foda, né? A gente sabe como é difícil perder ainda mais por uma vaga, mas ela deve receber aí seus wildcards, né, sendo a primeira alternante, e com isso já colocar seu pezinho no WTR aí. Mudando de assunto, já saiu a lista do Edge I Call desse ano. Pra quem não sabe, o Edge I Call Invitational, né, cara, é o evento talvez mais lendário e mais sinistro que tem no surf. Só pra convidados só rola quando o mar em Waimea Bay, no North Shore de Oahu, fica com mais de 20 pés havaianos, assim, que não é todo ano que rola um marazão desse, assim, e aí para tudo. Enfim, o surf gira em torno disso nesse dia, assim. E aí, por anos, essas imagens, enfim, esse evento vai repercutindo até ter um próximo, assim. Tem esse negócio meio misterioso de rolar, às vezes não rolar. Aí, alguns anos atrás, não teve mais patrocínio, aí não tinha mais o período de espera, aí agora voltou a ter. Então, muito maneiro saber que está, pelo menos, o período de espera, né, está ativo nesse ano da Edge I Call. E a gente tem uns brasileiros aí, né, convidados, Steven? Isso, cara. A lista todo ano é muito aguardada, né, porque a lista é basicamente o quem é quem do Surfil das Grandes, né. Se você tem um nome no Surfil das Grandes foda, você vai estar nessa lista pelo menos uma vez na vida. Tem gente que já foi convidada há vários anos, né, como Carlos Bulli, Ricardo Bocão, enfim. Bom, todas as lendas do Wicks were convidadas. Esse ano, a gente tem seis brasileiros entre os convidados da lista principal e dos alternantes, né. São eles, Danilo Couto, Andréa Moller, Lucas Chianca, Lucas Chuminho, Alex Martins, Raquel Hackert e Silvia Nabuco. Eu, quando li a notícia do anúncio, falavam que tem cinco brasileiros convidados, mas eu olhei a lista e eu estou contando os seis. Eu não sei se a Andréa Moller está concorrendo com a Havaiana, ou se a Raquel está... Mas, enfim, para mim são todos brasileiros. A gente gosta de puxar sadinha. Então, vamos com esse número seis. Se eu tiver errado aí, alguém me corrija, por favor. Mas, é o que você falou, cara. O Ed não rola todo ano. A gente sempre fica aguardando. Então, olha que rola esse, né, cara? Pois é, mano. Faz tempo que não rola um Ed. Estamos precisando de um aí. Quem não esquece, né, que quem já viu aí, já presenciou online ou ao vivo, não vai esquecer nunca, né, Stephen? Eu lembro que eu estava lá na redação da Hardcore em 2011, quando teve um bizarro lá, que você estava lá. Estava o Dudu também, o pessoal da revista. Foi muito maneiro de presenciar, assim. Foi demais, cara. Esse ano, né? A gente estava com a casa da Hardcore lá, né? Com toda uma equipe, né? O ano que eu fui, não teve Ed. Ai, caralho. Que medo. Você só pede frio, bicho. Pô, foi incrível ver, cara. É uma experiência única, né? Como você falou, o North Shore para. A galera estacionando na noite anterior para guardar o lugar e fica uma puta bosta. Você chega às 5 da manhã de noite, você vê milhares de pessoas na rua chegando a pé com cadeira, todo mundo arma o seu cantinho no camping para ver. Porque realmente é um evento que é muito raro e é histórico, né, cara? Então, a gente torce aí para que role. E seguindo em frente, em outras notícias, o havaiano Barron Mamia perdeu 50 mil dólares, cara. Basicamente, nós estamos falando de 300 mil reais aí, quase. Como é que foi isso aí, Tias? Pois é, cara. Tem o SnapT4, para quem não conhece, né? O projeto SnapT, na verdade. É um filme de surf que rola, está na quarta edição, que a galera vai mandando as sessões e tal, tudo com imagem inédita. Então, eles querem manter aquela história de se segurar as melhores imagens, não soltar na internet para lançar um filme de surf. Foda, assim. E aí, estão premiando a melhor sessão com um trio de jurados, assim, indiscutível, né? Que é Bob Martinez, o Taj Buro e o Nick. E aí, aconteceu essa, né, cara? O que aconteceu com o Barron Mamia? Conta aí. Cara, é o seguinte. As regras eram, né? O cara precisa enviar uma sessão de até três minutos e meio. Só pode ter um ou dois imagens em câmera lenta. E o mais importante, nenhuma das imagens pode ter sido divulgada em mídias sociais ou sido publicada em algum lugar. Tem que ser tudo inédito, né? Aí, o que aconteceu? O Barron Mamia foi para a Indonésia fazer o filme com a maior galera. E logo depois ele se machucou. E era no meio da pandemia. Ele ia ficar, tipo, alguns meses parado sem produzir conteúdo. E, cara, no meio da pandemia todo mundo renegociando o contrato sendo mandado embora. O cara ficou preocupado. Ele queria produzir conteúdo. E ele ficou numa sinuca de bico. Ele falou, pô, eu deixo essas imagens inéditas para sair no filme daqui a alguns meses, né? Enquanto isso, eu não tenho como surfar e produzir conteúdo. O que que eu faço? Ele queria colocar coisas nas mídias sociais para aparecer, para manter os patrocínios, né? Ele que é patrocinado pela Ruka e pela Sharp Eye Surfboard. Então, ele ligou para o diretor do filme e falou, olha, eu sei que a gente combinou que, cara, todas as imagens tem que ser inéditas, mas, meu, eu quero usar algumas imagens. Eu quero postar nas mídias sociais, porque senão eu vou sumir do mapa e vou ser mandada embora. Aí o cara falou, beleza, mas se você usar uma das imagens que está no filme ou que vai para o filme, você não vai poder concorrer aos 50 mil dólares. Ele pensou e falou, cara, eu prefiro botar uma sessão foda do que botar uma sessão meia boca. Só que eu não posso ficar longe das mídias sociais por um ano, por seis meses. Então, cara, eu vou colocar mesmo assim, porque eu nem vou ganhar. Eu não vou ganhar. É, imagina. Ele achou que não ia ganhar, então ele colocou uma imagem que já tinha saído no Instagram dele e no Instagram desse tab, que a última onda era a sessão dele, que é uma puta onda, né? E adivinha, o cara foi eleito pelo Mick, pelo Taj, pelo Bob como a melhor sessão para ganhar 50 mil dólares, mas ele não podia ganhar porque uma das imagens não era inédita, cara. E os 50 mil dólares foi o segundo colocado, Jack Robbins. PUN! Caralho, que situação, né, mano? Mas imagina, o que será que vale mais a pena? Você esperar lá, né, sem segurança, talvez ser despedido ali, perder o patrocínio e ganhar 50 mil dólares? Ou fazer o que você tem que fazer para manter seu trampo, seu patrocínio? Pô, em sei lá quanto tempo, eu não sei quanto o Baron ganha, mas eu imagino que o patrovo vale mais a pena, né? Uma coisa que é constante, né? Que é um salário, né, cara? Porra! E os caras divulgaram que na verdade ele que ganhou, né? Então ficou assim, o mundo que você sabe que ele ganhou, ele só não ganhou o dinheiro. Talvez tenha sido a decisão acertada mesmo, eu acredito que sim, mas, cara, nem assim é difícil engolir seco, ver os 50 mil dólares indo para o segundo colocado, né, cara? A decisão pode ser certa, mas foi amarga. Certeza, cara. E há poucos minutos, né, Matias, a gente esperou, né, para o final do... A gente adiou o Mochinhos mais uma vez para aguardar esse campeonato de Nazaré, o Tudor Nazaré Toe Surfing Challenge, né, que tinha a previsão uma hora da história guardada, a gente falou, pô, vamos esperar para ver o que acontece, a gente ficou assistindo agora a manhã inteira e, pô, para variar, não estava tão grande quanto a previsão dizia, né, não estava um dia de recorde mundial, tinha alta as ondas mesmo assim, óbvio, teve grandes momentos, mas não foi aquilo que a gente estava esperando. Pois é, cara, ainda mais depois de passar umas imagens da Ed Aikawa aí, né? Foda comparar as coisas assim, mas foi muito maneiro, mesmo assim, talvez os grandes momentos que teve ali foram os tubos do Scooby e do Chumbo, assim, duas melhores ondas do evento e foram bizarras, né, cara? O Chumbo que ele está fazendo ali, dando aquele six jump, girando no meio da onda, depois enturbando, é uma coisa muito surreal, né? Quem faz isso aí numa onda de um metro? Quer dar um olho numa onda de 60 pés e aí botar para dentro do tubo, é um negócio louco, mano. É, então, justamente, os dois brigaram pela liderança, né? O Scooby quase virou na última onda, mas no final deu o Lucas Chianca em primeiro e Scooby em segundo. Aí, o Lucas e o Kailene levaram a melhor dupla e a Justine Dupont levou a melhor performance entre as mulheres. Exatamente, cara. Lembrando que estava entre as mulheres estavam competindo a Maia e a Michelle também, né? E a Justine acabou levando por pouco e, mais uma vez, ela comemorou daquele jeito dela, super frio lá no barco. É muito estranho, ela parece que nem fica feliz quando ela ganha os prêmios, mas tudo bem, né, cara? É o jeito dela. Parabéns aí para os vencedores, parabéns para todos os envolvidos, mas eu fiquei com gostinho, sei lá, é até meio chato de dizer, mas talvez seja só eu, mas eu achei muito chato que assistiu esse evento de onda grande. É a verdade! É assim, eu acho que quando é o maior mar da história a gente fica grudado, quando a gente vê só os highlights a gente fica impressionado mesmo. O que eu sinto é que é muito mais divertido de surfar esse evento de competir do que de assistir, né, cara? Você fica ali esperando entre uma série ou outra. No final, você assiste horas e horas e horas e você teve cinco ondas que foram sensacionais, o resto foi tudo. Difícil, né, cara? Assim, fazendo uma observação, né, você falou mais divertido de surfar do que de assistir, se você for um dos caras que surfa isso, né? Exatamente. Não vão ter essa pretensão aqui. É, não. Ainda bem que se esclareceu isso, né? Mas, de fato, assim, esses eventos de onda grande geralmente são, acho que são meio chatos, realmente, é legal quando você pega o highlights e aí você consegue emplacar na TV aberta, né, aquela história toda, grande mídia, aí faz sucesso, aí vai para a home do G1 ou o cara é a fato que onde for que tem que ir, assim. Então, dá uma repercussão legal para os atletas e rende também edits legais e rende programa de TV, o que for. Mas, ao vivo, cara, acho que se tiver no cliff ali, irado. Mas, se não... É complicado. É um produto complicado para o webcast. Eu pensando agora aqui, falando, eu acho que o único evento de uma das grandes que eu curti ver fora uma edical, aquele que estava gigantesco de Jaws e foi na remada. Então, os caras estão se tacando over the ledge, tá? Uma carneficina rolando, todo mundo vacando e tal. Esse eu lembro de ter sido interessante. Agora, esse de Tawin, Nazaré, é um pouco demorado. Mas, enfim, reclamações de jornalistas merriqueiros à parte. Vamos ao moste dica dessa semana. Que é o Love Letter from Hawaii, ou uma carta de amor do Hawaii, vinda do Hawaii, sei lá, né? Que é uma transmissão gratuita, gratuita para nós brasileiros, inclusive, né? Do show acústico do Donovan Frankenreiter. Cara, muito maneiro isso aí. Vai ser pago na gringa, né? É um conteúdo que vai ter que pagar 10 dólares para ver. Mas aí, aqui no Brasil, o Donovan fez uma... Ele tem um carinho especial pelo Brasil, né? Costumava vir direto e tal. Só que aí, por causa da pandemia, já faz mais de dois anos que ele não vem. E aí, ele armou uma parceria com a Corona e com a Bilabong para transmitir no aplicativo da Ambev, lá, de transmissão de conteúdo, que é o loungeapp.br, que vai ser no dia 16 de dezembro. Agora, essa é quinta-feira, já. Então, pô, muito maneiro esse conteúdo, assim. Vai ser 20 músicas do Donovan divididas em dois episódios e tal. Então, acho que indica bem maneiro o formato diferente do que a gente costuma indicar. É sempre legal trazer umas coisas assim. É, e parece que esse show vai ficar disponível por várias semanas aí na app, só para o público brasileiro de novo. Então, assim, se você não conseguir ver ao vivo no dia 16, vai lá e confere depois. Ou sei lá, você está no Natal, ano novo, numa festinha, você bota ali o chãozinho acústico do Donovan, deixa ele passando. Cara, boa sacada aí da Corona e da Bila, trazer esse conteúdo de graça para a gente, para a galera que adora o Donovan que está sempre aí. E é estranho, né? Não ter dois anos sem o Donovan no Brasil é uma coisa meio estranha. Bom, então fica aí essa dica musical aí para vocês. Se estiver vendo no YouTube, a gente vai deixar o link aí embaixo para clicar, senão é só entrar lá no lounge.app.br, no aplicativo lá, e não perde. É isso aí. E com isso chegamos ao final de mais um Moist News. Valeu, galera. Mais um ano de Moist News se encerrando aí. Não é o último ainda, não se preocupem, mas... Não é o último, mas, pô, já estamos chegando no final, né, cara? Esse foi o Moist News número 170, Matias. 170. Quem diria, hein? Quem diria, cara. É isso aí. Valeu pelo público aí por estar seguindo a gente, tá aguentando a gente tanto tempo. Pode crer, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.